Olá, muito boa noite. Agora vou entrevistar o professor José Luiz Oreiro, da Universidade de Brasília. O professor Oreiro, ele tem estudos, uma carreira acadêmica muito respeitada e ele tem se posicionado muito sobre a questão da autonomia do Banco Central, também sobre a elevação da taxa de juros. E nós precisamos entender, saber quem é que tem razão, o que está acontecendo, porque o Brasil tem hoje a segunda maior taxa de juros do mundo. Então eu chamo aqui o professor José Luiz Oreiro. Professor, muitíssimo obrigado mais uma vez por atender o nosso convite e estar aqui conosco. Da última vez que nós entrevistamos a conexão de internet não estava muito boa, que foi lá no interior de Minas Gerais, né? Foi em Diamantina. Diamantina, exatamente, a terra de Getúlio Wagner, Juscelino Kubitschek, né? Juscelino, isso. Eu começo essa nossa entrevista, né? Perguntando ao senhor como é que o senhor viu, vou começar pela notícia mais recente, a elevação da taxa de juros no Brasil e agora saiu um novo boletim da Focus hoje, que é muito elevado em consideração pelo Banco Central e a própria nota do Banco Central no dia anunciando que talvez continue esse aumento da taxa de juros. Justifica, tem sentido esse aumento? Olha, Joaquim, do meu ponto de vista, não. E agora, vamos fundamentar esse não. Quer dizer, o regime monetário prevalecente no Brasil desde 1999 é o regime de metas de inflação, né? Não é o que eu gostaria que fosse, mas é o que temos para o jantar, né? Bom, o regime de metas de inflação, ele tem um protocolo, né? Que é o que orienta as decisões tomadas pelo Conselho de Política Monetária, né? Esse protocolo, ele diz que a autoridade monetária, no caso, o Banco Central, deve cumprir a meta de inflação, que é definida pelo Conselho Monetário Nacional, que devemos lembrar, é composto pelo ministro da Fazenda, pela ministra do Planejamento e pelo próprio presidente do Banco Central. Então, não é o Banco Central que define a meta de inflação, é o Conselho Monetário Nacional. E o instrumento que ele tem para cumprir a meta de inflação é a meta da taxa de juros selic. Qual é a meta de inflação? E aí que vem o primeiro problema, né? Que eu acho que há uma incompreensão incorreta sobre a meta de inflação brasileira, porque no Brasil, o Conselho Monetário Nacional define um centro da meta, que atualmente é 3%, com um intervalo de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Por que esse intervalo de tolerância? Esse intervalo de tolerância vem do fato de que o conhecimento que os economistas têm a respeito do funcionamento da economia é limitado. Então, assim, eu não posso fazer uma previsão sobre uma variável como a inflação, né? No curto prazo, seja 12 meses ou dois anos, com um grau de precisão de duas casas decimais. Então, não faz sentido. A inflação tem que ser 3,00%. Quer dizer que se for 3,05% não cumprir o regime? Isso não faz nenhum sentido, tá? Além disso, o poder que os instrumentos de política monetária têm para controlar a inflação em prazos curtos também é pequeno. Tem uma série de atos de tempo entre o momento que o Banco Central muda a Selic e o efeito que isso vai ter sobre o PIB, sobre a taxa de inflação. E, nesse período, pode acontecer um monte de coisas, tá? Pode acontecer uma guerra, pode acontecer uma seca prolongada, como nós estamos observando no país esse ano, devido aos efeitos prolongados da Uninho. Então, assim, o Banco Central não tem controle perfeito sobre a inflação. Isso é algo que tem que deixar bem claro. A economia não é a física, certo? Então, o intervalo de tolerância é justamente para acomodar tanto a incerteza que nós economistas temos sobre o funcionamento do sistema econômico e também para acomodar a própria capacidade limitada que o Banco Central tem de controlar a taxa de inflação. É por isso que você tem intervalo de tolerância. Bom, dito isso, se a inflação está dentro do intervalo de tolerância, a meta de inflação está sendo rigorosamente cumprida. E, veja bem, se a gente pegar a inflação acumulada nos últimos 12 meses, ela até em julho chegou perto do teto do intervalo de tolerância, ficou em 4,49%, mas ela caiu em agosto, está em 4,35%, se não me falha a memória. E você olhando o comportamento da inflação em 12 meses, desde janeiro de 2023, você não observa nenhuma tendência da taxa de inflação de sair desse intervalo de 4% a 4,5%. Ela está flutuando em disso. Então, você não observa nenhuma tendência a um descontrole inflacionário. Por outro lado, o boletim Focus, que tinha saído no dia 12 de setembro, portanto, antes da decisão do cupom, mostrava que a expectativa de mercado para a inflação em 2024 era de 4,35%. Portanto, dentro do intervalo de tolerância do regime de metas de inflação. E a inflação esperada para 2025 estava em 3,93%. Portanto, consideravelmente dentro do intervalo de tolerância do regime de metas de inflação. Portanto, Joaquim, com base no protocolo do regime de metas de inflação, eu não vejo nenhuma razão para o aumento da taxa de juros. Nenhuma razão. Aí, o que se diz nos bastidores? Basicamente duas coisas. Primeiro, é o chamado risco fiscal. Vamos entender isso. Saiu um artigo muito interessante do Braulio Borges, que é economista do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, que ele analisa o porquê que a economia brasileira tem surpreendido os analistas, ano após ano, crescendo mais do que todo mundo esperado. E, ele fazendo análise para 2023 e 2024, ele chegou basicamente a duas conclusões. Que o comportamento surpreendente da economia se deveu, primeiro, a um impulso fiscal que ocorreu em 2023, quando acabou o teto de gastos. E nós tivemos aí uma importante recomposição dos gastos públicos, dos programas sociais, tivemos aumento de 9% dos salários dos servidores públicos em 2023. Tivemos também, no final de 2023, início de 2024, um pagamento de precatórios, lembrando que o teto de gastos, na verdade, quem acabou com ele foi, não foi o Lula, quem acabou com ele foi o Guedes e o Bolsonaro, com a PEC dos precatórios. Que era fazer, você finge que tem um teto de gastos, mas começa a colocar um monte de gastos fora do teto. E, inclusive, a coisa dos precatórios é, do meu ponto de vista, uma coisa absurda, porque aumenta a incerteza jurídica em que o governo diz que uma dívida transitada e julgada pela justiça, o governo não vai pagar. Ele vai adiar o pagamento, não vai pagar isso, isso é realmente um absurdo. Então, o governo, o Lula, resolveu equacionar essa coisa dos precatórios. E, ano passado, o governo pagou mais de 90 bilhões de reais de precatórios. Então, tudo isso teve impacto na economia. E esse ano também tem. Bom, e a segunda coisa que o Brawler tinha chegado à conclusão era de que, em 2023, principalmente, mas ainda em 2024, houve um impulso importante que veio do agronegócio. Você lembra que, em 2023, tivemos a safra recorde, no início de 2023, e, em 2024, não foi tão boa, mas teve. Bom, nenhum desses fatores vai se repetir a partir de 2025. O que já está no projeto de lei orçamentária anual mostra uma queda do ritmo de crescimento dos gastos do governo, que, no início do governo Lula, comparado com o último ano do governo Bolsonaro, era de 13%. A piloa, para 2025, na comparação com 2024, o crescimento é de apenas 2,5%. E isso num contexto em que o ministro da Fazenda está buscando mecanismos de aumentar a arrecadação tributária, por intermédio de eliminação de gasto tributário. Então, a política fiscal, em 2025, ela vai entrar no campo contracionista. Se ela for expansionista em 2023 e 2024, em 2025, ela vai ser contracionista. Por outro lado, com a seca que nós estamos tendo hoje, esse ano de 2024, 2024, no Brasil, a safra de 2025 não vai ser boa. Então, o agronegócio não vai contribuir positivamente. Então, quando você olha para frente e não para trás, você olha para frente, as perspectivas são de queda de demanda e, portanto, de desinflação. Logo, não há nenhuma razão para você justificar o aumento de juros com base na questão da política fiscal. E a segunda razão que se houve nos bastidores é de que não, mas o mercado de trabalho brasileiro está muito aquecido, porque a taxa de desemprego está muito baixa. Bom, eu tenho algumas observações sobre isso. Primeiro, desde a pandemia, houve uma queda na taxa de participação, que é, ou seja, o percentual da população que faz parte da força de trabalho, que ainda hoje, depois de já anos de acabar da pandemia, é de dois pontos percentuais mais abaixo do pico pré-pandemia. Então, isso significa o seguinte, que uma taxa de desemprego de 7% com a força de trabalho que nós temos hoje, ela é diferente de uma taxa de desemprego de 7% com a força de trabalho pré-pandemia. Ou seja, significa um mercado de trabalho muito menos aquecido. E nós não estamos vendo nas negociações coletivas grandes aumentos de salário real. Pelo contrário, o rendimento médio rotineiro das famílias caiu. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que foi até semana passada a defesa de monografia de um orientado meu da graduação em economia da Unibê, o Henrique Salviano, a gente desenvolveu uma metodologia para calcular o desemprego disfarçado no Brasil. Desemprego que não é captado pelas estatísticas oficiais. E pela nossa metodologia, nós temos pelo menos um milhão e meio de pessoas que estão em desemprego disfarçado. Isso leva o desemprego total no primeiro trimestre de 2024 para algo como 10% da força de trabalho. Então, o mercado de trabalho não está tão aquecido como as pessoas olham. Por que isso? Por que elas cometem esses erros? Porque elas pegam teorias que são aplicáveis a países desenvolvidos que não têm a estrutura do mercado de trabalho que o Brasil tem. Aí ficam querendo calcular a Nairo, que seria, traduzindo para português, é taxa de desemprego que não acelera a inflação. Esse conceito não é aplicável a uma economia como a brasileira, que tem heterogeneidade estrutural, onde eu tenho diferença de produtividade muito grande entre os setores de atividade, em que o setor moderno da economia pode absorver mão de obra do setor, vamos dizer assim, mais tradicional, sem gerar aumento inflacionário, porque no setor moderno a produtividade é mais alta. Então, se você transfere mão de obra do setor tradicional para o setor moderno, você aumenta a produtividade média da economia e isso não é inflacionário. Entendi. E, de qualquer forma, não é possível conviver, por exemplo, para você não ter uma demanda maior do que é a oferta, fazer investimentos na oferta, isto é, para que justamente não gere inflação, porque senão vai ser um problema muito sério, você não pode crescer, você não pode distribuir renda, porque isso vai acabar gerando inflação. Bom, aí nós temos um problema de médio prazo que, de fato, me preocupa. Com a taxa de investimento que o Brasil tem hoje, 17% do PIB, essa taxa de investimento, ela, assim, você não consegue sustentar um crescimento muito acima de 2,5% a 3% ao ano. A conta é muito simples de ser feita. Você tem que pegar a taxa de investimento, dividir por aquilo que nós, economistas, chamamos de relação capital-produto, que é a quantidade de capital necessária para produzir uma unidade PIB, e subtrair da taxa de depreciação. Vou fazer aqui uma conta rápida. Se você tiver uma taxa de investimento de 18% do PIB, a nossa relação capital-produto hoje, chamada pelo IBGE, está em torno de 3. Então, 18 dividido por 3 dá 6. A taxa de depreciação do estoque de capital, se você pegar as estimativas internacionais, é em torno de 3,5% ao ano. Então, 6 menos 3,5 dá 2,5. Essa é a taxa de crescimento do produto, que é compatível com uma inflação estável ao longo do tempo. Bom, o que é que eu posso fazer para acelerar esse crescimento? Eu tenho que aumentar a taxa de investimento. Agora, aumentar os juros vai no sentido contrário ao que você precisa para aumentar a taxa de crescimento que é compatível com a inflação estável. É verdade. Então, assim, é uma política burra. Ela é self-defeating. Ela se destrói a si mesma. Porque, quando você aumenta o custo do capital, e ele está alto, com uma taxa de 10,75, vamos supor que uma inflação de 4,5, grosso modo, você tem uma taxa real de juros de 6,25%, numa aplicação livre de risco. Significa que um projeto de investimento para ser executado, ele teria que ter uma taxa de retorno significativamente maior que 6,25%. Talvez 10, 11, 12, depende do setor, do tipo de risco. E isso, assim, se a empresa conseguir se financiar a taxa Selic, que não é o caso. Ninguém consegue pegar juros à taxa Selic. Quem consegue é o governo. Quer dizer, uma empresa... Na verdade, você tem que usar um outro conceito, que é o custo ponderado do capital próprio, em que a Selic é um dos determinantes. Mas, se você usa essa métrica do custo ponderado do capital próprio, uma grande empresa vai conseguir pegar empréstimos a 10%. Real. Real. Então, lógico que o investimento não vai ser lucrativo. E que não me venha o seu Roberto Campos Neto dizer que a Selic é só uma parte do juros. Sim, mas só que quando a Selic sobe, o custo mesmo ponderado do capital sobe junto. Não é assim. Porque ele diz, ah, não, é que a Selic afeta pouco a economia, porque tem poucos empréstimos que são selicados. Sim, é verdade. Só que quando ela sobe, sobe toda a estrutura de juros. A gente viu isso. No dia seguinte, a elevação dos juros por parte do cupom, a curva de juros longa brasileira, em toda a que ficou para cima. Toda. Ela segue por questões de arbitragem, enfim, que são técnicas, não convém discutir aqui, mas ela sobe toda. Então, assim, não faz nenhum sentido. E, por fim, quer dizer, é despesa pública. Temos que parar de achar, assim, se faz uma discussão sobre juros no Brasil, como se juros não fosse despesa. pública. Ele é. Quer dizer, o Brasil está gastando, por ano, 800 bilhões de reais com juros. Não é com a modização. Com juros da dívida pública. É a segunda maior rubrica do governo. Só fica atrás das aposentadorias, da Seguridade Social. Se você juntar isso com o gasto tributário, com as renúncias que o governo deixa de fazer, bom, são 800 bilhões, mas quase 600, nós temos aí um trilhão e meio de reais. Essa é a coisa. E poderia ser, se não gastasse, tanto com juros, você poderia ter outras políticas de incentivo, por exemplo, a investimentos, fazer política de investimento, o que faz com a indústria automobilística. Cada real investido, você tem um crédito tributário de 50 centavos, pode chegar até 3,50, dependendo do conteúdo nacional. Significa que o governo perde receita para fazer uma política para atrair investimentos. Então, assim, se você reduzir o pagamento de juros em 50%, você cai de 800 para 400 bilhões. Minha proposta é que, nesse caso, você pega metade e joga investimento e a outra metade para abater a dívida. Assim simples, para a gente se livrar logo desse problema. Você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue reduzir a dívida pública, como proporção do PIB, e você consegue aumentar o investimento. Eu digo que, em menos de 10 anos, se fizer isso, a dívida pública vai deixar de ser um problema no Brasil. Nós vamos ter os graus de liberdade para executar uma política de desenvolvimento econômico com equidade social. Professor, mas é fato ou é conspiração quando se diz que a dívida, na verdade, é um projeto. Você deixar o país endividado, justamente para o país, ele, de alguma maneira, isso satisfaz o rentismo e o Brasil e o país acabam ficando refém desse pagamento. É verdade que, hoje, o Brasil não tem mais dívida como teve no passado, dívida externa. A dívida é pública, interna. Mas, de qualquer forma, faz sentido que a dívida seja, na verdade, um projeto. Mexer com isso, você acaba mexendo com toda uma estrutura de poder do país, poder econômico. Então, assim, eu não vejo tanto dessa forma como uma teoria da conspiração, que eu vejo que simplesmente são interesses econômicos que também são interesses políticos. Sim, isso é verdade. Quer dizer, 800 bilhões de reais é muito dinheiro. Então, tem muita gente ganhando muito dinheiro com esse tipo de coisa. E é óbvio que, quando você tem essa montanha de dinheiro para pagar com juros da dívida, o governo meio que fica refém. Então, a gente viu o que aconteceu alguns meses atrás quando o dólar deu uma disparada porque teve aquela divisão na votação do cupom. Os cinco membros votaram por uma redução de 0,25. Outros quatro votaram para uma redução de 0,5. E aí o dólar começou a disparar, foi para 5, chegou a quase 5,90, etc. Então, isso cria um temor de que as coisas saiam do controle e o governo fica refém. Agora, também tem que dizer a verdade. Parte do que aconteceu este ano foi porque, durante o governo Bolsonaro, se desmontaram alguns mecanismos que permitiam ao Banco Central intervir mais pesadamente no câmbio. Então, eu estou falando concretamente aqui de controle de capitais. Quer dizer, foi aprovado aquele bojo lá da autonomia do Banco Central, não sei o quê, uma lei de... não exatamente de conversibilidade, sim, não, de conversibilidade, não sei se ela foi posta em prática, mas é uma lei que permite brasileiros a ter depósitos em reais, desculpe, em dólares no Brasil, não foi regulamentada ainda pelo próprio Banco Central, mas o fato é que isso reduziu a capacidade do Banco Central de controlar as oscilações do câmbio, de pôr controle de capitais, como a Malásia fez, na crise de 98, foi um dos poucos países que não aderiu ao receituário do Fundo Monetário Internacional, que era subir juros, produzir recessão, etc., o que a Malásia fez, colocou uma quarentena de saída de capitais, do tipo, ninguém sai durante, sei lá, 90 dias, etc., e, com isso, a Malásia conseguiu superar a crise do Sudeste Asiático com uma perda de produto muito menor do que a de outros países. quando você está vendo um movimento que é puramente especulativo, que é de residentes, você tem que fazer, botar uma trava, dizer, não, ninguém sai. Isso não é comunismo, isso é simplesmente um instrumento de política econômica que nenhum governo em sã consciência pode simplesmente dizer que não vai usar um instrumento que pode ser necessário em algumas situações. a gente precisa voltar a essa agenda de restabelecer os instrumentos de política cambial e de controle de capitais do Banco Central. Interessante. Bom, senhora, agora, a decisão do Focom, muitas vezes, não, é citado o Boletim Focus. O Boletim Focus, ele é feito a partir de entrevistas com economistas, isso é alguns lidados a bancos. E o Boletim Focus é que aponta, olha, a inflação está aumentando, a percepção pode aumentar, etc. O Boletim Focus que diz que nós íamos crescer muito menos do que crescemos, por exemplo. O que é exatamente, quem é que faz o Boletim Focus e qual é a importância dele, quer dizer, ou de não levá-lo em consideração para definir os rumos da política monetária? Bom, então vamos começar primeiro com o que a teoria diz sobre expectativas de inflação. Quer dizer, a teoria dominante sobre inflação diz que o comportamento da inflação depende de duas variáveis. Depende do hiato do produto, ou seja, se a economia está operando acima ou abaixo do produto potencial. Então, quando ela está operando acima do produto potencial, isso acelera a inflação e depende das expectativas de inflação. Então, se eu tiver, mesmo que o hiato inflacionário ou o hiato do produto seja negativo, mas se as expectativas de inflação sobem, então, em tese, eu teria um aumento da inflação hoje. Isso é o que diz a teoria. Ok. Mas, de que expectativas nós estamos tratando? Nós estamos tratando das expectativas de inflação dos agentes que formam preços na economia. quem informa preços na economia? Só as empresas e os sindicatos, que é preços e salários. Não são os bancos. Então, aí nós já temos um primeiro problema. Um primeiro problema. Porque o Boletim Focus está fazendo a pergunta para as pessoas que não têm poder de reajuste de preço. Bom, você poderia dizer, não, mas eles acertam. Não é verdade. Quer dizer, na verdade, há muito erro. se você pegar as expectativas de inflação do início do ano e comparar com as expectativas de inflação do final do ano, você vai ver que são completamente diferentes. Porque tem um processo de correção de expectativas na medida que os dados de inflação vão chegando. Então, são expectativas, só para resumir, são expectativas de agentes que não têm poder de formação de preço, que erram sistematicamente e mais, não há nada, eles não são perguntados sobre o processo pelo qual eles chegaram às expectativas de inflação que eles estão reportando. Quer dizer, o Banco X, o Instituição Financeira Y diz que a inflação de 2024 vai ser 5%. Tá, ok. Você tirou o número de onde, meu filho? tem que mostrar o modelo. Isso deveria ser público. Na verdade, tem um problema aí, quer dizer, embora o Boletim Focus divulgue os 5 que mais acertam as expectativas de inflação, o top 5, ele não divulga os outros. Por quê? eu digo isso por quê? Por causa do seguinte, voltamos ao protocolo do regime de metas de inflação. O protocolo do regime de metas de inflação se baseia na transparência e no comunicado para o público do porquê das decisões que a autoridade monetária toma. Então, se uma variável que a própria autoridade monetária diz que é fundamental para informar a decisão sobre taxa sobre taxa de juros que nós sabemos tem impacto nas contas públicas e dinheiro público, tá? Então, o Banco Central deveria informar a lista completa das instituições que participam do Focus e qual é a expectativa que cada uma delas formula. Aí, o Banco Central diz, não, mas isso é uma informação confidencial, porque pode ser usada de maneira de concorrência desleal. Gente, é a explicação mais absurda no mundo. O Banco Central não está revelando a estratégia ou detalhes de funcionamento de nenhuma instituição financeira que pudesse ser aproveitada pelos seus competidores para ter vantagem de mercado. Ele está simplesmente dizendo que a instituição X está prevendo a inflação Y. Ponto. A única coisa que eu consigo ver do porquê isso não é divulgado é porque os clientes dessas instituições financeiras veriam o quanto que essas instituições erram e, portanto, não teriam confiança em deixar seu dinheiro administrado por pessoas que muito provavelmente são incompetentes. Então, a incompetência ou nós poderíamos dizer que, na verdade, eles acertaram? Quer dizer, quando você projeta algo pior para a economia, você está justificando taxa de juros mais elevada e muita gente ganha dinheiro com a taxa de juros. É isso. Bom, tem esse jogo também. Tem esse jogo também. o mercado, a Faria Lima, eles têm os seus instrumentos, eles se falam entre eles, tem os agentes que coordenam as decisões, as expectativas. Então, assim, pensam numa bolha. Aquele pessoal da Faria Lima só fala entre eles. A Faria Lima é o que eu digo mercado financeiro. Só fala entre eles. Então, assim, é só a visão deles, eles não são expostos ao contraditório. Como eles não são expostos ao contraditório, eles acabam achando que o jeito deles de pensar o mundo é o único que existe. E aí você vira uniformidade de pensamento. Todo mundo pensa do mesmo jeito porque todos eles é um grupo fechado, todos eles conhecem, todos eles falam a mesma língua e lá na Viva. Interessante. E o fato que o Banco Central por exemplo como o FED americano não tem sua meta de inflação, tem também meta de desemprego, meta de crescimento, isso é fato? Então, ele não chega a ter uma meta de desemprego, ele tem um mandato duplo. O Banco Central americano ele tem o seu mandato garantir a estabilidade de preços que desde o Ben Burnham significa manter uma inflação em torno de 2% ao ano e que é o emprego da força de trabalho, seja lá como isso seja definido. Então, isso realmente tem um mandato duplo. Em teoria, quando foi aprovada a autonomia do Banco Central durante o governo Bolsonaro, ficou definido na lei de autonomia que o Banco Central também deveria se preocupar com as repercussões da sua política em termos de crescimento. Mas, na prática, eu não vi nada de concreto feito pela gestão Roberto Campos. Neto. Mas não há uma meta de qualquer forma, há um compromisso de também apontar para o crescimento, é isso, não é? É assim, eu acho que uma meta de crescimento para um período ou, vamos lá, a relação entre juros e crescimento é uma relação fraca e que, assim, não se dá em um intervalo de um ano. Então, assim, ter uma meta de crescimento, eu acho que quem deveria ter é o governo. Inclusive, quando eu estava participando do governo de transição, na pasta do planejamento, eu sugeri que, ao invés de fazer com a bolsa fiscal, essas coisas todas, você simplesmente usasse o plano plurianual. O plano plurianual é o que faz sentido. O plano plurianual, ele define quais são os investimentos que o governo vai fazer, quais são as áreas que ele vai atacar, etc., num intervalo razoável, que são de quatro anos, e dentro do plano plurianual já está como ele vai financiar. Eu não vejo a necessidade... Aí você tem o plano plurianual que, na verdade, acaba sendo apenas para constar. Ninguém dá muita trela para o plano plurianual. Aí, todo ano, a gente faz a PLOA, o projeto de lei orçamentária, depois a lei orçamentária anual, aí tem os mecanismos de revisão a cada dois meses para saber se a meta de resultado primário vai ser obtida ou não, aí você tem contingenciamento. É uma forma extremamente primitiva de você fazer a gestão fiscal e que não está atrelada com o desenvolvimento. Essas coisas todas têm que caminhar juntas. Quanto o governo vai investir? Aí, sim, você pode dizer o seguinte, olha, nesses próximos quatro anos temos uma meta de crescimento de, digamos, 4% ao ano, na média do período. Pode ser que um ano cresça menos, um ano cresça mais, isso é importante. O importante é a média. Bom, para ter essa meta, primeiro você define a meta, nós vamos, ou o objetivo, esses são os objetivos, quais são os instrumentos que nós vamos utilizar para alcançar essa meta. Então, termos de investimentos públicos, parcerias público-privadas, incentivos fiscais, ou o que seja. Bom, e como vamos financiar esse troço? Então, você tem que ter lá no PPA, olha, no PPA nós vamos chegar daqui a quatro anos com uma relação de dívida pública de tanto, enfim, vamos ter um crescimento de tanto, tais e tais setores vão ter expandido a produção em tantos por cento, que é a volta do planejamento econômico. Sem isso, não tem esperança da gente ter um desenvolvimento minimamente robusto. Vai ser voo de galinha que depende de conjunturas fortuitas, como as que aconteceram nos últimos dois anos. Sim. Bom, como é que você está vendo aí essa proposta da emenda, chamada PEC 65 de autonomia do Banco Central? Olha, eu já me pronunciei algumas vezes sobre isso, quer dizer, eu acho que isso é um absurdo completo do início ao fim. Quer dizer, isso é patrimonialismo puro. O que está se propondo é que uma instituição típica de Estado seja apropriada pelos interesses dos seus funcionários, particularmente a diretoria do Cubom. O que é a essência da PEC-Messing? O que a PEC-Messing quer fazer é o seguinte, pegar a receita de juros das operações compromissadas e usar isso como receita para poder distribuir na forma de salários altos, lucros e dividendos para os seus funcionários. Só que tem um problema, Joaquim, de onde vem a receita dos títulos compromissados? das operações compromissadas, desculpe, as receitas das operações compromissadas são juros que o Tesouro Nacional paga sobre os títulos da dívida pública que o próprio Banco Central doou, desculpe, que o Tesouro Nacional doou para o Banco Central para que o Banco Central possa executar as operações de política monetária. Então, isso é uma apropriação indébita, apropriação indébita de patrimônio do Estado brasileiro por uma parcela do funcionalismo público. É disso que se trata. E assim eu fico besta quando eu vejo tantos discursos inflamados sobre o patrimonialismo, que precisamos de uma reforma administrativa, etc., etc., que o problema no Brasil é o patrimonialismo, quando está se propondo a maior de todas as medidas para incentivar o patrimonialismo no Brasil. Esse dinheiro das operações compromissadas pertence ao Tesouro. Como é que funciona hoje? Quando o Banco Central tem superávit, esse dinheiro volta para o Tesouro Nacional, onde é usado para bater dívida pública. Esse dinheiro pertence ao povo brasileiro. Isso não pode ser usado para 5 mil funcionários do Banco Central e, particularmente, para a diretoria. Porque o que se trata, na verdade, é fazer com que os diretores do Banco Central tenham salários milionários de 200, 300 mil reais ao mês. Eu não discuto a necessidade de se fazer uma reestruturação da carreira dos técnicos do Banco Central. Isso não precisa de PEC. Aliás, diga-se de passagem, não precisa de PEC. Você pode, por exemplo, equiparar o salário do presidente do Banco Central ao de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Dá, novamente, status de ministro para o presidente do Banco Central e equivale e equipara o salário dele com o do ministro do Supremo Tribunal Federal, que, se não me engano, hoje é 49 mil e alguma coisa. Porque, realmente, está baixo. Os salários realmente estão baixos. Eu sei disso. Mas isso é reestruturação de carreira. Isso não é PEC. 65. Pelo amor de Deus. Interessante. Na verdade, é mais... Na verdade, duas coisas. Primeiro que é você colocar o interesse de um setor acima da questão do país. é patrimonialismo, sem dúvida. Mas, também, há uma questão, não sei se... Nós fizemos um seminário que está passando um pouco despercebido, que é o Banco Central poderá fazer serviços, oferecer serviços. E um deles seria o serviço de... Seria uma espécie de registro de propriedades, como os cartórios fazem hoje. E receberia por isso e ele teria... Terceirizaria isso dentro do Banco Central. Ficaria com o Serasa, Boa Vista e outras empresas de análise de crédito, que fazem hoje de crédito. E elas fariam esse trabalho. Você não teria mais uma escritura exclusivamente no cartório. Você teria no Banco Central. Dizem que isso dá mais agilidade. Isso faz com que também tenha um controle sobre os dados de todos os cidadãos. e isso hoje em dia todo mundo sabe que dados falam em dinheiro. Dados são ouro. Também tem esse aspecto. Não sei se você chegou a analisar esse aspecto. Não, esse aspecto eu não cheguei a reparar no projeto. Agora, sabe uma coisa que devia ser discutida no Brasil e ninguém discute? Que chegou a ser discutido pelo Banco Central da Suíça. Que é a possibilidade das pessoas abrirem contas no Banco Central. Ou seja, tira o intermediário financeiro. Tira o intermediário. Aí é o seguinte. Eu, você, ao invés de... Eu tenho conta no Banco Brasil. Não sei onde você tem conta. Então eu passaria a receber o meu salário da UNB na minha conta no Banco Central. E seria normal como eu faria em qualquer banco. Tem ali o cartão de débito, crédito, não sei o quê e tal. Qual seria a vantagem disso? A vantagem disso é o seguinte. Toda vez que você precisar estimular a economia, você estimula diretamente. O Banco Central deposita dinheiro na conta das pessoas. Ao invés de usar o mercado financeiro, ao invés de usar o mercado financeiro, ao invés de usar a dívida pública, os títulos públicos, não. O Banco Central precisa estimular a economia. depois não. Deposita na conta de cada correntista mil reais. Isso é o tópico. Isso é proposta séria. Não é de maluco, não. Estou falando isso aqui. Foi discutido durante a pandemia pelo Banco Central da Suíça. E você acha positivo? É isso? Eu acho extremamente positivo. Até para romper com esse spread bancário gigantesco que a gente tem aqui no Brasil. Tarifas escorxantes, etc. Os bancos brasileiros são extremamente lucrativos. A gente poderia fazer a política monetária diretamente. Não precisa de usar o sistema bancário para isso. O Banco Central pode ter essa função de... As pessoas... O Bank of England é assim. É o Banco Central da Inglaterra. do Banco Central da Inglaterra. Ele era um banco privado que foi estatizado, mas era um banco. Banco. Normal. Então, eu não vejo por que a gente... Não estou dizendo que a gente vai fazer isso amanhã, mas colocar essa discussão. Acho que é uma discussão interessante. Seria uma revolução. Seria uma coisa assim, não sei o senhor. Com certeza, seria uma revolução e ajudaria a ir quebrando o poder da Faria Lima. E é viável porque, hoje em dia, os bancos são digitais. Exatamente. Você não vai mais em agência. Você não vai em agência. O próprio Banco Central inventou Pix. Ué, porque você já inventou Pix. Por que não deixa ter uma conta corrente no Banco Central? Pronto. E quando tiver que estimular a economia, tá, bota dinheiro na conta das pessoas. E hoje faz como? Baixando os juros. Não, hoje, como você faz, é o seguinte, quando você quer estimular a economia, então, o cupom reduz a meta de juros e a mesa de operações do Banco Central, o que ela vai ter que fazer é comprar títulos públicos que estejam nas carteiras dos bancos privados. que é para aumentar a base monetária e baixar os juros. É assim que funciona. Então, você tem os bancos como intermediários no processo de criação de moeda e de liquidez na economia. Com esse sistema que eu estou te dizendo, acabou. Os bancos comerciais não precisam, você não precisa mais de banco comercial para criar moedas. O Banco Central cria diretamente. Agora, existe algum país? Existe uma coisa. o mecanismo de transmissão fica muito mais rápido. Mas existe algum país que segue esse mecanismo? Aventou esse mecanismo? Não. Ainda não. Você pode imaginar que os interesses são contrariados com isso, são grandes. Mas que, estou dizendo, discussão séria foi feita durante a pandemia sobre a possibilidade de se criar contas de depósito no Banco Central. Pois, aproveitando aqui os minutinhos finais, mas a gente tentar agora, queria uma análise tua sobre como é que você está avaliando a economia, o desempenho da economia agora nesses dois anos, o crescimento, e como que, na sua avaliação, o que deve ocorrer nos próximos dois anos até o final do governo Lula? Então, nós tivemos uma aceleração do crescimento, isso é inegável, esses dois anos nós vamos ter uma média de crescimento de 3%, isso é bom, obviamente, você criou empregos, a taxa de desemprego está, ainda com todas as ressalvas que eu fiz no início, está em um patamar bastante baixo, historicamente, a inflação está sob controle, em torno de 4%, 4,5% ao ano, me parece muito melhor do que a média do período de metas de inflação, se você pegar de 99 a 2024, a média foi de 6%, quer dizer, uma inflação de 4%, 4,5% está ótima, agora tem alguns sinais de alerta, que a gente não pode desconsiderar, primeiro, o déficit na conta de transações correntes do balanço de pagamentos voltou a aumentar, então, já acende o primeiro sinal amarelo, nós já estamos com o déficit em conta corrente que está caminhando para 2% do PIB, então, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto é que a coisa da neo-industrialização avançou praticamente nada, então, assim, não há nenhuma coisa concreta, uma medida estruturante que aponte para a retomada da participação da indústria de transformação no PIB e criação de empregos industriais em grande escala, então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que eu comentei do artigo do Braulio Borges é que os fatores que impulsionaram a economia brasileira em 2023, 2024, que foi a política fiscal expansionista e a renda do agronegócio não vão estar presentes em 2025, pelo contrário, em 2025, nós vamos ter uma política fiscal contra acionista junto com uma política monetária que já era contra acionista e vai ficar mais contra acionista ainda, porque o Banco Central vai seguir ao que tudo indica esse ciclo, novo ciclo de elevação dos juros com pelo menos mais duas elevações de 0,25. Se bem que tem gente na Faria Lima dizendo que tem que aumentar, tem que acelerar o passo já na próxima reunião para meio ponto percentual e que o ciclo total tem que ser um aumento de 2,5 pontos percentuais da Selic, o que levaria a Selic para praticamente 13% ao ano. Então, esse cenário para 2025 eu acho muito complicado. Perfeito. Mesmo com esse investimento da indústria automobilística? Eu não sei se vai ser suficiente e tem outros setores de atividade. Veja bem, a gente precisa aproveitar a coisa da transição climática para desenvolver novos segmentos industriais. Então, por exemplo, o transporte ferroviário. Quer dizer, não tem nada. O transporte no Brasil é feito por automóveis de pessoas, automóveis e aviões. Quer dizer, não há nenhuma medida, ajuda, por exemplo, para retomar o transporte de passageiros entre as grandes cidades ou do interior para as grandes cidades. Bom, esse acidente infelizmente da Voipaz mostra que o transporte de passageiros por avião é suscetível às intempéries climáticas. de passageiros. Então, assim, um país com a extensão do Brasil faria todo sentido você desenvolver transporte ferroviário de passageiros e isso iria desenvolver toda uma indústria de fornecedores, de insumos, de equipamentos para a produção de trens e das linhas férreas. Então, isso não está sendo feito. Lamentável. Professor, é um tema para a gente ter uma outra live porque nós estouramos o nosso horário aqui, passamos as 50 minutos, está com 51 e 20, então vamos fazer uma outra live que eu vou te convidar outras vezes que as suas análises são muito bem fundamentadas sempre, está bem? Vamos discutir outros temas e discutir a economia verde, chamada, o governo verde, essa fonte renovável de combustível de fontes renováveis, enfim, outros temas, tem vários temas da economia que é importante a gente debater aqui. Muito obrigado, professor, obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Eu que agradeço o convite e sempre que for necessário pode me chamar. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri